Se em 2018 houve uma brecha no sistema, juntos avançamos bastante. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras, vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada.